Galera, pra hoje temos aí as primeiras informações sobre a fusão de Halloween, cara. E, bom, eu quero passar pra vocês aqui o kit da fusão de Halloween, mostrar pra vocês. Eu acabei de logar no jogo, porque, bom, correria, né? E eu tô vendo aqui que o cenário tá legal, parece que tá muito da hora. Vou clicar nesse negócio já já pra gente dar uma olhadinha no cenário aqui. Mas, sim, a gente tem as informações aí da fusão de Halloween, que vai ser uma fusão com parzinho, então com casal aí, bem interessante. Quero passar pra vocês todas as informações aí, beleza? Meu nome é Yang, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal e ser mais delongas. Vambora pro vídeo! Muito bem, galera. Bom, realmente tá bem legal aqui a decoração temática. Uh, Ninja 6 estrelas, não vou comprar, até porque eu nem tenho. Mas, enfim, a decoração temática aqui de Halloween do Ride tá bem legal, cara. Bem gostosinha aí. Eles, em questão gráfica, eles normalmente não falham, né, cara? E é isso, tá? Bom, o meu avatar aqui do... Que vocês estão vendo aqui na tela, ele é um avatar especial aí que eu venho mostrar pra vocês num próximo momento, num próximo vídeo aí, falar um pouquinho sobre esse avatar. Mas eu queria falar então sobre a fusão, tá, galera? Terminou aqui o CVC e uma dica pra vocês que estão aí em prévia de fazer a fusão e querem guardar um pouquinho mais de recursos. Não resgatem isso aqui, tá, galera? Por quê? Porque isso aqui vai pro seu cofre depois. Se você resgatar, essa energia toda vai direto injetada na sua conta. E se você não resgatar daqui uns dias, isso aqui vai pro seu baú aqui, né? Então ele vem pra cá e você pode resgatar ele devagarzinho. As energias aqui, uma a uma, na hora que você necessitar. Provavelmente você pode resgatar aí durante a fusão, né? Então deixa vir pra cá aí, certo? A gente já tem alguns eventos que estão rolando aqui, que também são temáticas de Halloween. Esse ataque de turno do golem de gelo, usando somente campeões da Horda dos Mortos-Vivos. E esse treinamento de campeões aqui. Esse treinamento de campeões eu vou tentar fazer, pelo menos na minha free to play, pra conseguir mais um livro lendário aqui. Acho que eu vou fazer na minha principal também, por causa do livro mítico, que é uma coisa que eu tô querendo bastante. E aqui também tem umas outras coisas legais, né? Esse premiação de 15 mil pontos tá bacana também. A gente já tem aqui nos eventos aí uma corrida de convocação, explorador de calabouço e tals, tá? Gente, vou já deixar aqui pra vocês uma dica pré-fusão, que é o seguinte. Se você tem pouco recurso, esquiva todos esses eventos agora. Guarda o que você puder guardar aí, economiza o que você puder economizar, pra quando chegar a fusão, você ter os recursos pra fazer a fusão. Porque não adianta nada você reclamar que não conseguiu fazer a fusão, mas você fica gastando recursos aleatórios aí durante a semana. Você faz uns eventos aleatórios que não te dão uma premiação tão boa assim, ou que não é tão necessária. Ou você abusa disso, ou abre fragmentos fora de um evento bom, né? Então, cara, segura aí as pelancas e vamos guardar os seus recursos pra quando vier a fusão. Se você quer fazer essa fusão. Falando na fusão, vamos embora dar uma olhada no kit. Greta Hagbane, então, é a nossa... Greta Matadora de Bruxas aí, tá? É a fusão aí do mês que vem. Deixa eu dar uma olhadinha numa coisa aqui rapidinho. Eu quero ver qual que vai ser o tipo dessa fusão que eu nem olhei, cara. A gente vai ter, então, começando no dia 31, daqui uma semana, exatamente na quinta-feira da semana que vem, né? Um evento de fusão aí. E vai ser um evento de fusão tradicional, pelo que eu tô entendendo aqui, tá, galera? Não tem essa de fazer de fragmento, não. Vai ser um evento de fusão tradicionalzão mesmo, tá? Então, a gente vai ter que juntar os épicos ou os raros. Daí, dos raros fundir pros épicos, dos épicos fundir pro lendário, certo? E ela vai ser, então, uma campeã vermelha aí da Ordem Sagrada, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nas habilidades dela. A habilidade 1, então, ataca um inimigo, tem 50% de chance de colocar o diminuir defesa por dois turnos. Se o Hansel Witch Hunter, que é o parzinho dela, tiver no mesmo time, ataca todos os inimigos ao invés disso e tem 25% de chance de colocar o diminuir defesa em todos os inimigos por dois turnos. Também coloca um acerto extra em inimigos que estiverem sobre qualquer malefício. Galera, acho muito importante entender que essa habilidade aqui, pra mim, ela é fraca no sentido de arena, tá? Porque eles estão vendendo ela como se fosse um campeão de arena, especificamente. Eu acho que essa habilidade aqui, o fato de cair a chance do diminuir defesa, sim, a chance do diminuir defesa diminui quando você tá com o Hansel Witch Hunter no mesmo time, tá? E é importante entender que ela só vai colocar esse acerto extra quando ele estiver no time também, tá? Pelo menos pelo que tá escrito, pela forma como tá escrita a habilidade aqui. É lógico que quando eu tiver o teste server eu vou fazer os testes pra provar tudo isso, tá? A habilidade 2 dela, na minha opinião, é uma habilidade bacana dela. Ataque o inimigo 4 vezes, o primeiro acerto ignora 10% da defesa, o segundo ignora 15%, o terceiro ignora 20%, e o quarto ignora 25% da defesa do alvo, tá? Isso aqui tem uma tendência de dar um dano muito bom. Se esse ataque matar um inimigo, reseta o tempo de espera dessa habilidade e aumenta o medidor de turno dessa campeã em 50%, o que é bem legal também, na minha opinião. É uma habilidade bem interessante, tem umas mecânicas boas, 3 turnos de tempo de espera, provavelmente deve dar um dano legal, a gente vai ter que testar os multiplicadores, mas é aquela coisa, né? Uma habilidade de dano single target, que não tem block revive, né? Enfim, não tem nada pra lidar com pele de pedra, por exemplo. Então, assim, com meta de arena de hoje em dia é complicado mesmo. Na habilidade 3 dela, ataca todos os inimigos, diminuiu o medidor de turno de todos os inimigos em 25%. Se a gente pegar essa habilidade aqui, só essa parte inicial dela, caso você não tenha o partinho dela, você já pode ver que é uma habilidade fraca, porque você vai ter que colocar a precisão nessa campeã, simplesmente pra diminuir a defesa da habilidade 1, que é o whatever, e pra essa diminuição de medidor de turno aqui da habilidade 3. Então, na minha opinião, é uma habilidade razoavelmente fraca pro campeão, que é pra ser um nuker, né? Se o Hansel Witch Hunter estiver no mesmo time, diminui o medidor de turno de todos os inimigos em 50% ao invés de 25%, e esse efeito não pode ser resistido. Aí ela fica uma habilidade legal mesmo. Ah, e essa parte de aumentar o medidor de turno em 20% pra cada inimigo vivo depois do ataque, parece não necessitar que o Witch Hunter esteja no time, pela forma como tá escrito aqui, tá? Na minha opinião, esse buff de medidor de turno aqui é legal, faz essa habilidade ficar um pouquinho melhor do que eu tinha lido inicialmente, mas ainda assim, eu diria que ok. Não é lá grande coisa, mas ok, tá? Passivas dela aqui, então, aumenta o medidor de turno em 50% sempre que um inimigo ganhar um turno extra. Se o Hansel Witch Hunter estiver no mesmo time, também aumenta em 50% do medidor de turno dele quando um inimigo ganhar um turno extra. Efeito ativo, se o Hansel Witch Hunter estiver no mesmo time e um inimigo for morto, instantaneamente ativa a habilidade 3 dessa campeã, da Grittle Hagbane, que é a habilidade de dano em área dela ali, que dá boost ao medidor de turno e tudo mais. Legal, essa parte da passiva aqui, ela tem 3 turnos de tempo de espera, essa parte da passiva, mas é bem interessante, né? Pô, você matou um inimigo, você vai ali, vai dar um dano muito da hora com a habilidade 3, possivelmente, vai dar um boostzinho de medidor de turnos. Apesar de como o medidor de turno é essa habilidade que é baseado na quantidade de inimigos vivos, tem um fator contraintuitivo aí nessa jornada, né? Aura de ataque em todas as batalhas, ninguém liga, mas é isso aí. Cara, vou falar bem a real pra vocês, mesmo que ela tenha multiplicadores legais, eu acho que ela é um campeão bem mediano, tá? Se for comparar ela com uma ronda, por exemplo, cara, a ronda, por mais que ela não tenha ignorado a defesa nas habilidades dela, a habilidade 2 dela é muito, muito útil, né? Que é uma habilidade de single target também, mas que bloqueia a passiva, bloqueia a habilidade ativa, é um triplo hit, né? Ela tem a passiva também, que é muito legal, comparado com a passiva aqui da Gretel. Eu acho que a passiva da Gretel é um pouquinho melhor, mas a passiva da ronda também é muito bacana. A habilidade 3 da ronda não bate tanto, infelizmente, né? Então pode ser que a habilidade 3 da Gretel aqui bata mais, mas a ronda foi um campeão gratuito, né, galera? Então, assim, na minha opinião, a Gretel tá um campeão bem mais ou menos, tá? Vamos dar uma olhadinha no kit do parceiro dela, que a Plário já liberou também. Quem é seu Witch Hunter na tela pra vocês aí, então? Galera, muita gente vai perguntar nesse vídeo como que vai fazer pra conseguir ele, a gente não sabe, tá? No ano passado, veio a fusão do Timothy e da Kaja, e o Timothy foi a fusão, a Kaja foi conseguindo através de um baralho com 20 fragmentos sagrados, tá? Eu skipei o evento naquela vez, hoje em dia eu tenho duas caixas, porque, né, tem que tirar aí, mas, enfim, eu skipei até o evento da fusão do Timothy, porque eu achava que ele, sem ela, era muito fraco, e aí depois eu tirei ela, né? Mas, enfim, de qualquer forma, eu imagino que ele vai vir mais ou menos em algum sentido desse, tá? Ataca um inimigo na habilidade 1, tem 50% de chance de colocar um enfraquecer, e se a Greta estiver no mesmo time, ataca em área, e a chance cai pra 25%, mais de colocar em todos os inimigos, e coloca um turno extra em inimigos que tiverem qualquer malefício, tá? Então é basicamente a mesma habilidade, só que em vez de enfraquecer, é com... em vez de diminuir defesa, é com enfraquecer. A habilidade 2, ataca o inimigo duas vezes, e vai ignorar escudo e imortal, e ganha o turno extra se esse ataque matar um inimigo, tá? Ok, habilidade também, nada demais aí, ignorar escudo é uma coisa que é tão básica hoje em dia na arena, a maioria dos campeões fortes aí de arena ignoram escudo, né? Mas, enfim. E hoje em dia... E o que eu quero dizer com isso é que, como saiu muitos campeões que ignoram escudo nos últimos anos, escudo virou uma coisa muito pouco usada na arena. Então, o cara que ignora escudo hoje em dia já não tem mais tanto valor nessa questão de ignorar escudo, porque ninguém usa mais escudo, é isso que eu quero dizer. Tanto que veio o set de... Aquele set que dá um escudo que não pode ser removido, e na época eu botei esse set lá no topo, porque ele era um set muito forte, já que não tinha tantos campeões que ignoravam escudo assim. Mas depois começou a vir um monte de campeão que ignora escudo, então, whatever. A habilidade 3 dele aqui ataca todos os inimigos, vai ignorar 15% da defesa do alvo, e também aumenta o tempo de espera de uma habilidade aleatória em cada inimigo em dois turnos, tá? Ok, nada demais. Se a Greta estiver no mesmo time, vai ignorar 30% da defesa do alvo, e vai aumentar o tempo de espera de todas as habilidades dos inimigos em dois turnos. Esse aumento de tempo de espera não pode ser resistido caso a Greta estiver no mesmo time. Essa habilidade aqui fica muito forte com a Greta, especialmente porque você não necessita de precisão mais pra ele, né? Pelo menos pra essa parte da habilidade, o que é a parte que importa, porque se enfraquecer aqui, whatever, né? Mas é isso. Na habilidade passiva dele, reflete todos os medos e medos reals de volta pro atacante. Se a Greta estiver no mesmo time, também reflete todos os medos e medos reals colocados nela, de volta pro atacante. E a parte ativa dessa habilidade aqui, passiva, é que se a Greta estiver no mesmo time, e for morta por um inimigo, instantaneamente ativa a habilidade 3 desse campeão, tá? Cara, assim, de novo, eu fico pensando que a Plano falou que esses caras são o que ir pra arena, né? Mas, assim, honestamente, quem que vai querer usar eles na arena ao vivo, por exemplo, né? E nas outras duas arenas meio que não importa, porque as outras duas arenas, whatever. Assim, é lógico que a gente tem que fazer as arenas, principalmente quem tá no começo e pro meio do jogo, pra conseguir aí aumentar o seu grande salão e tudo mais, mas hoje em dia a arena é muito fácil, galera, tá? É só ficar dando refresh ali, vocês vão encontrar páginas com um monte de gente tranquila de batalhar. Na minha starter, que eu tô, sei lá, menos num mês jogando, alguma coisa assim, eu já tô aí no ouro 3 bem tranquilamente, eu tô subindo bem devagarzinho, pra quem tá acompanhando aí os vídeos da minha starter sabe que eu tô jogando bem mais ou menos, e ainda assim eu tô conseguindo subir, e, então, assim, não é uma coisa muito difícil, né? Se você tá mais avançado nas opções da árvore, é bem provável que você consiga se manter no ouro 5 tranquilamente, você não vai precisar de um cara desse. Ah, ir pra 3 contra 3. Galera, 3 contra 3 é um câncer nesse jogo, na minha opinião, é um dos piores conteúdos do jogo, chato pra cacete de fazer, e pra você subir, é realmente chato pra caramba. Mas não vai ser esses dois campeões aqui que vão mudar isso na sua conta, vai ter, vai ter que ter outras e outras mudanças aí pra isso acontecer. Eu acho que eles vão ser úteis na 3 contra 3, acho que é o lugar que eles mais vão ser úteis, mas realmente você quer investir numa fusão e num campeão aí que você vai ter que gastar frag pra pegar, por exemplo, pra conseguir campeões pra 3 contra 3, na minha opinião, não, tá? Então assim, minha opinião sobre esses dois campeões, eles são medianos, tá? É uma fusão mediana. Eu acho que o Thor, por exemplo, foi muito melhor que a Gretel aqui, especialmente porque o Thor faz tudo que ele faz sozinho, a Gretel, pra ela ser boa, na minha opinião, ela precisa do Hansel, tá? As habilidades dela são medianas pra fracas sem o Hansel. A gente tem que testar os multiplicadores, porque pode ser que ela tenha multiplicadores insanos, né? Mas ainda assim, se ela tiver multiplicadores insanos, você vai ter que construir ela em pele de pedra, porque ela provavelmente vai ser papel pra caramba. Ela não tem nenhum mecanismo de sobrevivência que nem o macaco tem, por exemplo, né? Então, é bem complicado. Usar eles na arena ao vivo vai ser praticamente impossível, praticamente inviável e não faz nem sentido você querer usar eles na arena, dependendo de quem você tem na conta. Na minha opinião, se você tem o Thor, vale muito mais a pena você usar o Thor do que a Greta ou o Hagman aí, tá? Por causa das mecânicas que o Thor tem, né? Ou a trunda reformada, por exemplo, provavelmente vai ser bem melhor do que a Greta ou o Hagman. Então, é complicado. E, de novo, usar o parzinho deles na arena ao vivo é meio zoado, porque você pode ali pegar a Greta ou não sei o que ou pegar ele, né? E aí o cara pode simplesmente banir um dos dois e o whatever. Fora que a arena ao vivo hoje em dia é um câncer também por causa do Armanz, então meio que, sei lá, né, cara? Eu não sei. Eu realmente não sei. Pra mim, a Plarium, depois de ter dado essa bola fora que foi os updates da Hydra ali e de ter trazido um conteúdo que foi o conteúdo de Asgard que tá terminando, eles tinham que ter trazido uma fusão muito pica aqui e era o que eu esperava e, na minha opinião, não foi o que aconteceu, tá? Na minha principal, eu vou olhar os eventos. Talvez eu skip essa fusão também, dependendo de como eu estiver afim de jogar, muito mais do que com relação a recursos, porque recursos pra fazer a fusão eu sei que eu tenho e na minha starter eu vou tentar fazer a fusão por um motivo, eu quero fazer fusões na starter e acumular campeões na starter, mas não porque eu acho que essa campeona vai ser útil pra mim realmente, tá? O certo, na verdade, seria até eu pular essa fusão a princípio, mas eu pretendo fazer principalmente porque eu quero fazer fusões na starter e eu tô guardando recursos pra isso e tudo mais, então acho que essa vai ser a ideia, tá? De qualquer forma, na quinta-feira da semana que vem eu sempre lanço no dia da fusão o calendário, porque a Plane só lança o calendário pra gente no dia da fusão e é lógico que assim que eu tiver acesso ao Test Server eu vou testar e vou trazer aí. Então esperem que semana que vem vai ter bastante conteúdo aqui no canal, conteúdo aí de novos campeões, de testes e tudo mais, né? De qualquer forma, se vocês têm alguma coisa que vocês querem ver já nos testes do Test Server já deixa embaixo aqui nesse vídeo nos comentários. Beleza? Então deixa pra mim também qual é a opinião de vocês sobre esses dois campeões aqui, se vocês acharam legal, se vocês acharam bacana, se vocês acharam ruim, né? É sempre importante escutar a comunidade aí e eu acho que vocês dão opiniões muito legais aqui sobre os conteúdos. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo e tchau!